Legal Eu já comentei muitas vezes aqui no canal que há 500 anos eu sou Chaitanya Ia na casa desse Rivasatakur e passava a noite cantando e dançando Muitas pessoas ficavam curiosas para saber o que eles estavam fazendo ali Algumas pessoas tentavam se esconder dentro da casa visto que a casa era muito grande Mas poucos tinham sucesso Teve uma noite que a sogra de Srivasa se escondeu num canto do pátio Onde ficou esperando para poder ver os passatempos de Sankirtana do Sr. Chaitanya O Sr. Chaitanya é a encarnação do próprio Krishna E sendo ciente da presença da senhora ali Começou a dizer aos devotos que estava suspeitando que havia algum forasteiro Que estava escondido em algum lugar Então todos começaram a procurar em toda casa Quando Srivasa Pandita encontrou sua sogra agachada e escondida Ficou mortificado e puxando ela levou ela para fora do pátio Ele disse que somente aqueles que receberam a misericórdia do Sr. Chaitanya Têm o direito de testemunhar essa dança tão extasiada Então ela ficou frustrada e saiu dali Esta tentativa de alguém tentar ver o Sr. Chaitanya dançando Na casa deste Vastakur Era muito comum E tipo de testemunhar So moderate se detemunhar Muito legal Obrigado Não tipo de testemunhar